Essa Menina Só dá bandeira, só dá bandeira Seja na Maralina ou na Ribeira Ela só dá bandeira, ela só dá bandeira Domingo no Porto da Barra pesada Ela sempre agrada ao gosto e ao olhar Domingo no Porto da Barra limpa Todo mundo brinca entre ela e o mar Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Essa menina é só de brincadeira Só dá bandeira, só dá bandeira Seja na Maralina ou na Ribeira Só dá bandeira, ela só dá bandeira Essa menina é só de brincadeira Só dá bandeira, só dá bandeira Seja na Maralina ou na Ribeira Só dá bandeira, ela só dá bandeira Domingo no Porto da Barra pesada Ela sempre agrada ao gosto e ao olhar Domingo no Porto da Barra limpa Todo mundo brinca entre ela e o mar Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Domingo no Porto da Barra Todo mundo agarra, mas não pode amar Essa menina é só de brincadeira Só dá bandeira, só dá bandeira Na Maralina, seja na Ribeira Ela só dá bandeira, ela só dá bandeira Essa menina é só de brincadeira Só dá bandeira, só dá bandeira Seja na Maralina ou na Ribeira Ela só dá bandeira, ela só dá bandeira A Maralina ou na Ribeira